FABRIZIO Lá na direita para o Serra, chega bem o lateral, tocou, para trás, para o Bala, bateu para dentro, GOOOOOOOL! O Wallace, o camisa 9 do Leão Chegou na bola, mandou para escanteio Lá vem levantamento, no alto, toque de cabeça, GOOOOOOOL! O Wallace, camisa 19 14 minutos e meio GOOOOOOOL! 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 Se inscreva no canal 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 E agora vai para a cobrança Mandou a bola pelo meio E agora vai para a cobrança E agora vai para a cobrança E aí 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 E aí